Olá pessoal, sou Wellington, professor e diretor aqui da Escola de Música. Estamos aí, mais um vídeo. Acesse lá o nosso canal e se inscrevam lá. Não esqueçam de ativar o sininho e dar o seu like lá gostando do nosso vídeo, ok? Estou aqui com esse instrumento maravilhoso e muito popular, violão. Quem nunca ouvi falar de um violão, né? Esse é um violão aqui de seis cordas, cordas de nalho, tá? E eu vou mostrar pra vocês, primeiramente, o nome das cordas, as coisas mais importantes. Lá na parte teórica, nós vamos ter também, detalhadamente, na apostila também, todos os nomes aqui, tá? Corpo, braço, tarraxa, boca, enfim. Mas vamos falar das cordas. Então, como eu disse anteriormente, o violão tem seis cordas. A primeira corda do violão é aqui, ó, a de baixo. Qual é o nome dessa corda? Mi. Nota Mi. Também é representado pela cifra, letra E. Próxima corda. Segunda corda. Nota Si. Representado pela letra B. Depois, nota Sol, terceira corda, tá? Sol, representado pela letra G. Ré, quarta corda, pela letra D. Quinta corda, Lá, pela letra A. E o... Sexta corda, Mi, pela letra E. Se isso mesmo, tem dois Mi. Então, tem o Mi embaixo, que é um som mais agudo, e o Mi aqui em cima, é um som grave, tá? A gente chama Mizinha, Mizão. Tá bom? Então, esses são os nomes das cordas do violão. E, nessa primeira aula, né, quando você aprende o nome das cordas do violão, né, eu já falei pra vocês sobre as cifras musicais, tá bom? Porque nós temos sete notas musicais, que seriam o Dó, o Ré, né, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E cada nota musical, ela tem uma representação de uma letra do alfabeto. Do A até o G, tá? Então, A, Lá, B, Si. Opa! O G, o Sol, tá bom? Então, é importante nós sabermos isso, tá? Então, vamos falar dos dedos aqui, que vai tocar o violão, tá? Então, eu tenho aqui a mão, minha mão esquerda, ela, nós vamos numerar esses dedos, tá? Porém, esse polegar, ele fica atrás aqui como apoio, dedo de apoio, tá? Então, esse apoio não vai ter número. Aí, aqui vai ser o dedo 1, dedo 2, 3, dedo 4, tá? Então, dedo 1, 2, 3, dedo 4. A posição do violão, tá? Então, esse polegar aqui, ó, eu não posso colocar muito em cima. Então, tem uma posição aqui atrás, aqui, tá? Vou virar aqui pra vocês, tá bom? Aqui, ó. Então, tem um polegar aqui, ó. Aí, vem aqui, dedo 1, 2, 3, 3, 4. Cada dedo, eu coloco, eu posiciono em uma casa, ó. É importante, o segundo dedo não tá colado aqui, ó, no primeiro. Então, eu preciso ter uma abertura aqui, ó, pra me abrir. Ah, mas meu dedinho é tão pequeno. Tem criança que toca, gente. É questão de posicionamento, tá? Então, ó, você vai abrir aqui, a mão vai doer um pouquinho, mas logo passa. Tá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se eu ficar aqui, ó, porque se eu ficar aqui, ele vai... Você não vai conseguir executar. Aí, quando eu chego aqui em cima, ó, esse dedo de apoio aqui atrás, ele já veio pra baixo, tá? Aí, eu consigo ter êxodo aqui, ó. Tá bom? Então, essa... É o primeiro exercício que você vai fazer com a mão direita, com a mão esquerda, pra fortalecimento, tá? Dos dedos. Bom. Já é o suficiente pra essa primeira aula, tá? Já é o suficiente. Depois, nas próximas aulas, nós vamos ensinar a outra mão. Mas, primeiramente, nós fortalecemos a mão esquerda aqui. Tá bom? Até o próximo vídeo aí. Até mais.